E para finalizar o mês de março, a tendência está muito especial, mais do que de costume. Sabe do que a gente vai falar hoje? Mulheres. Mulheres poderosas, fortes, histórias que se conectam, se entrelaçam. E claro, eu não poderia deixar Gabrielle Chanel de fora desse super especial feminino. Você que está aí, que está me assistindo, acha que às vezes a moda é uma coisa inacessível, ou então ela é para poucos, ou então ela separa as pessoas. Mas a moda, ela empodera. E Gabrielle Chanel foi a primeira estilista no mundo de homens que se sobressaiu. Em 1910, ela fundou a primeira maison Chanel, que fazia chapéus, como esse daqui que eu estou usando, chamado de Bolter. Depois, na década de 20, ela seria a grande, a grande revolucionária do mundo da moda. Quando se falava naquela época, né, das mulheres, como elas se vestiam, elas eram todas rebuscadas. Chanel vem e transforma toda a silhueta de como você está aí hoje. Sabia que é por conta dela que a gente usa blazer em formato masculino, calça. Ela trouxe as bijuterias. Tirou um pouco da joia e trouxe bijuteria. O que ela dizia é que o importante era o efeito e não o material. Chanel transformou tudo o que você conhece hoje do feminino. E, claro, para falar sobre arte, obviamente não poderia faltar nesse programa de mulheres abrir com ninguém menos do que ela, Norma Vilar. As obras dessa artista fantástica romperam barreiras. E é sobre isso que a gente vai falar. Norma Vilar, que delícia te receber aqui. Quer dizer, você nos receber aqui, mas no meu programa, de um jeito muito gostoso. Você que é uma mulher que a gente admira, que a tendência segue, admira, respeita. E você não poderia faltar nesse programa tão especial. Que bom! Obrigada, viu, Clara? Obrigada você também estar aqui. É muito especial para mim. Eu admiro muito o seu pai, um artista plástico brilhante, o Juscelino Soares, um grande amigo. Que honra participar do seu programa. E eu quero que você conte para todo mundo que está te assistindo. Vocês não conseguem, às vezes, mensurar, gente, esse lugar onde a gente está é a galeria dela, né? Onde você tem um monte de arte aqui, não é só, são vários estilos, porque você é uma pessoa extremamente plural, né? E vocês não conseguem medir o quanto essa pessoa tem uma energia, gente, que está tudo iluminando aqui, sabe? E é essa energia que eu quero que você conte. Como é que surgiu a tua relação com a arte? Ela te escolheu ou você a escolheu? Eu acho que aconteceu das duas formas, das duas formas. Estar aqui na galeria é realmente revigorante, né? Ela reflete toda uma trajetória de dedicação e amor à arte. Durante a minha infância, eu gostava de todas as atividades que envolviam a arte. Então, quando tinha dança, quando tinha desenhos, era onde eu me entregava mais, que eu me sentia mais feliz. E eu fazia muito desenhos, como várias crianças, né? Às vezes tem, assim, né? E eu fazia de uma forma muito intuitiva e já com um bom domínio. E um empresário que era amigo das minhas irmãs mais velhas, a Neus e a Nair, ele tinha um estúdio de desenho. E o Mariano, ele já faleceu, o Mariano Vicente Filho, falou assim para essa Norma Criança. Norma, quando você crescer, eu vou te levar para trabalhar comigo. E foi. Eu já só pensava nisso, assim, tipo, eu devia de ter uns 12 anos de idade. E quando eu fiz 14 para 15, eu fui trabalhar como estagiária neste estúdio de desenho, que criava estampas e logos. E eu fiquei quatro anos trabalhando nessa empresa. Na época, podia trabalhar assim, né? Super jovem. Eu trabalho com arte há 36 anos. Aí eu me apaixonei, casei numa cidade pequena, né? E ele pediu para eu deixar esse trabalho, mas eu continuei trabalhando. Então, cidade pequena, para trabalhar com arte, tinha que ser polivalente. Então, eu fazia decoração de festas de aniversário, 15 anos. Eu ministrava cursos de pintura na minha casa mesmo, né? Na época de camisetas, dava aula de desenho, de pintura a óleo. Continuei trabalhando com arte, vivendo numa cidade pequena, sendo polivalente. Talvez por isso até reflita hoje no que eu faço hoje, né? Nessa, essa versatilidade. Essa versatilidade, né? Porque a gente representa o que a gente é, o que a gente viveu, né? E aí, esse meu relacionamento, que eu me casei, fiquei 8 anos nesse casamento. Mas, na época, ele não aceitava que mulher trabalhasse, que mulher estudasse. Olha que judiação. É lógico, o casamento não sustentou e a gente se separou e eu escolhi a arte. Eu me casei com a arte. E vindo pra cá, casada com a minha arte, eu entrei, assim, totalmente. Foi uma imersão total. Fiz a faculdade. Depois da faculdade, eu fiz o técnico em design de interiores, no SENAC. Depois, pós-graduação em arte e criatividade. Fui prosperando, vivendo através da arte, né? Vivendo a arte de uma forma plena de todos os sentidos. Quem tem casa, sempre acha que, de repente, a gente não consegue... Como é que é viver de arte, né? Eu sou filha de artista, então, um exemplo que eu tive tá em casa. Mas, pra você, o que é viver da sua arte? E outra pergunta, já vou emendar uma na outra. Quem, pra você, depois de contar toda essa história tão inspiradora pra gente, quem é a pessoa, a mulher, especialmente, claro, que te inspira, que te inspirou? Sim. Viver arte é você trabalhar de uma forma o mais puro, limpo e sincero possível. O que eu fiz há cinco anos, eu colho hoje. Porque se você trabalha de uma forma limpa, pura e orgânica, assertiva, você, daqui a dez anos, você vai estar recebendo o reflexo do que você fez naquele período anterior. Uma mulher que eu acho incrível, assim, que eu admiro muito, eu admiro muito a Madonna. Uau! Ela se reinventa, ela se reinventa, sabe? Admiro demais, sabe? Uma pessoa que tá... Às vezes ela pega a mesma música, mas ela apresenta de uma forma totalmente inovadora. Eu acho isso muito bonito nela. E como artista, eu admiro muito a Frida, Frida Kahlo. Tem até uma gatinha. Sim, vocês vão ver, ela já passou, agora ela... É, vocês vão ver que linda. O nome da Frida tem um filme maravilhoso, né? Da Frida Kahlo. Uma história muito... Uma história muito... Muito... De superação. Uma história muito, assim, de superação, é. Norma, eu só tenho, assim, o que agradecer por essa aula, na verdade, né? De inspiração. Acho que as pessoas que estão assistindo hoje, especialmente, né? O É Tendência, querem ver isso, né? Querem ver aonde você chegou. Porque todo mundo tem uma ideia de que pra gente chegar longe é tudo muito fácil, é tudo muito simples, e pras mulheres não é tão simples assim, né? Você, assim, muito obrigada mesmo, de novo. E a gente espera voltar aqui. E eu sei que tem novidade, que eu quero deixar você só convidar as pessoas a verem suas novidades aí também. Ah, sim. Eu agora participo do Arc Design, que é uma amostra de decoração, arquitetura e paisagismo. Vai ser no Rio Preto Shopping. Estou no espaço de três arquitetos. Que é a Deise Costa, tem a Thaís e tem o João Guilherme. Te espero já já com mais histórias inspiradoras. O único compromisso de quem tem um telejornalismo sério é com a informação precisa. A TV é um veículo ágil e o seu jornalismo deve ser moderno. Nosso compromisso é com a informação correta. Cada informação deve ser confirmada. Ouvir sempre os dois lados, frente e verso de uma informação. Não podemos complicar a vida do público. Em 1988, ou seja, há 33 anos, Silvio Santos escreveu os princípios do jornalismo no SBT. Era uma carta para guiar todos os jornalistas. Desde então, muita coisa mudou na vida das pessoas. O que não mudou foi a fidelidade a estes princípios. Nosso jornalismo deve ser para o público. Tão indispensável quanto o alimento do dia a dia. SBT Interior, 30 anos. Jornalismo que evolui. Princípios que não mudam. Sororidade, unidade e união. Agora o nosso papo vai ficar ainda mais sério. Eu estou com a Lana Braga. Vem comigo. Ela é uma liderança fundamental no grupo Mulheres do Brasil. E está aqui para me contar o que esse grupo faz. E me conta várias outras coisas muito importantes. Lana, que bom você aqui. Que delícia ter uma líder tão emblemática aqui com a gente. E eu quero que você me conte tudo sobre esse grupo. Cora, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Realmente é sempre muito importante falar sobre mulheres. E o grupo Mulheres do Brasil, ele vem especialmente falando sobre mulheres há algum tempo. Há algum tempo atrás, nossa líder, a Luísa Trajano, uma empresária muito conhecida no mundo dos negócios, resolveu juntar várias mulheres, a fim de poder falar para outras mulheres e dar essa intitulação, fazer com que mulheres fizessem ser protagonistas de suas histórias. Então o grupo Mulheres do Brasil surge com o propósito de que mulheres falem sobre temas atuais que abatem o nosso país. E dentro desse grupo, Lana, existe um outro grupo que você também está aí, que é uma grande liderança. E eu quero que você me conte especificamente sobre esse grupo também e qual a importância no macro para a sociedade. Sim. Vale lembrar que o grupo Mulheres do Brasil hoje tem mais de 153 núcleos Brasil e no exterior, tá? Quando a gente conta no total. Hoje em São José do Rio Preto a gente tem um núcleo sobre o comando da Karina Caldo, Kelly Jordânia e da Sueli Kaiser. E tem vários comitês dentro desse núcleo. Então hoje a gente tem o Comitê Saúde, Empreendedorismo, Social, de Igualdade Racial, Combate à Violência, no qual eu sou liderança. E a gente vem fazendo um trabalho com essas mulheres que sofrem a violência doméstica. Infelizmente, um assunto que está em pauta e cada dia os números... Infelizmente. Infelizmente, né? Que são números aterrorizantes que a gente precisa estar falando sempre, né? Não tem como a gente fugir e romantizar uma situação e uma história como essa que é a violência doméstica, né? E me conta um pouco do que é esse trabalho, como é que é feito esse trabalho, aonde você está, qual é a atuação mesmo de fato, Lana? Quando eu cheguei dentro do Grupo Mulheres do Brasil e comecei a liderar, dentro da liderança do Comitê de Combate à Violência, eu vi a necessidade de que nós mulheres pudéssemos ir até a sociedade e entregar um trabalho de orientação e de conscientização da violência que a mulher só. Então, eu comecei a idealizar um projeto. Esse projeto a gente leva em todas as comunidades carentes, empresas, onde a gente é chamada, na verdade. E, para minha surpresa, foi um boom, porque foi um sucesso muito grande. Hoje, a nossa agenda já está coberta até julho desse ano, de chamamentos. A gente vai estar, dia 5 agora, a gente esteve no alarme. Agora, no próximo dia 5 de abril, nós vamos estar também com as Meninas do Bem, lá no bairro Santa Clara. E a gente fala com mulheres do bairro, orienta elas juridicamente, psicologicamente. A gente fala sobre como você identificar se você está dentro de uma relação abusiva. Como você saber, como sair dessa relação abusiva. Como você saber os seus direitos dentro do, quando você sofre a violência doméstica. Você precisa pedir pensão alimentícia? Você pode sair de dentro da sua casa? Para onde você vai? São, assim, várias interrogativas que ficam dentro da cabeça dessa mulher, que se sente sozinha num momento de dor, naquele momento que ela está sofrendo a violência. E como é que a gente faz para fazer parte? Para quem está me assistindo aqui, dentro do Grupo Mulheres Brasil, para quem quiser fazer parte, no Instagram, você faz arroba, grupo Mulheres Brasil Rio Preto. Lá na bio vai ter um... Está aparecendo aqui, viu, gente, para vocês? Você vai apertar lá na bio, já vai te mandar direto com um grupão no WhatsApp. Legal. Onde lá você vai dizer, qual que é a causa que mais te toca? É a causa social? É a causa do empreendedorismo? É no combate à violência doméstica? E aí você vai escolher o que mais o seu coração fala mais alto. Aquela causa que é uma causa do coração, que eu acho que tem que brilhar os olhos quando você fala. Mas o que importa, que eu sempre falo, é você ajudar o próximo. É você estar firme no seu propósito. Eu acho que mulheres precisam de ajuda. A gente, como cidadãos, a gente precisa estar à frente de alguma causa social. E eu sempre gosto de falar que o Grupo Mulheres Brasil, ele é composto de mulheres, mães, esposas, que estudam, que trabalham, dedicam o seu tempo à causa social. E agora, para a gente relaxar um pouquinho, a gente falar também, e a gente ver alguns filmes, dicas, séries com o meu querido Arlen Félix, num Conexão Especial Mulheres. Olá! Está começando Conexão e hoje dedicado às mulheres, com dicas de arte e cultura que traduzem um pouco da sua luta e da sua resistência perante uma sociedade que ainda vive sob o signo do machismo. E a nossa primeira dica é uma minissérie baseada em fatos reais que tem emocionado muita gente nos últimos meses. Eu estou falando de Made, produção do Stream, que adapta o livro Superação, Trabalho Sujo, Salário Baixo e o Dever de uma Mãe Solo, da escritora Stephanie Land, que compartilha com os leitores um pouco da sua luta para se livrar de um relacionamento abusivo e de um marido alcoólatra. No livro, a realidade vivida por ela para se estabelecer como mulher e como mãe reflete um pouco da luta de muitas mulheres em todo o mundo. A nossa próxima dica também é uma série e também trata de uma personagem da vida real. Estou falando de Madden C.J. Walker, afro-americana que foi pioneira do mercado de cosméticos nos Estados Unidos. Protagonizada pela atriz Octavia Spencer, a série apresenta a trajetória de superação de Madden Walker, que vence a pobreza e se torna uma milionária à frente de um grande império da beleza. Uma história para lá de inspiradora. Poesias que exalam feminilidade e força dão vida ao livro Outros Jeitos de Usar a Boca, da escritora indiana radicada no Canadá, Rupir Kaur. Lançado em 2017, ele se tornou um fenômeno da poesia nos Estados Unidos, inspirando mulheres em todo o mundo. Além dos poemas, Rupi Kaur também assina as ilustrações da publicação. Se você ainda não leu, está perdendo uma grande chance de conhecer o poder avassalador da poesia. Mulheres de Rio Preto compartilham suas histórias, experiências e inquietações no documentário Delas, dirigido por Carolina Capelli. O documentário, que pode ser visto no YouTube de graça, reflete um pouco sobre o ser mulher a partir do depoimento de 19 artistas e empreendedoras culturais. O filme de Carolina Capelli já circulou por importantes festivais, entre eles o Santos Film Fest. Viver é um ato político. Da hora que a gente abre os olhos, a hora que a gente fecha os olhos para dormir. E vamos de música para fechar o Conexão deste sábado. E a minha dica é o 14º disco de Socorro Lira, para a Ibana, que está entre as grandes cantoras da música brasileira. No álbum Noturno, que você pode ouvir no stream, ela cria canções a partir de poemas da escritora Ruth Guimarães. Um encontro único entre a literatura e a poesia. E o Conexão deste sábado fica por aqui. Espero que você aproveite as dicas para curtir o seu final de semana. Depois, conta pra mim o que achou. Sábado que vem eu tô de volta. Até lá! Mamãe, vem cá! Levar alegria e notícias com muito amor Somos uma família com a força do interior Tão bom ter a sua companhia Ligados na mesma sintonia Juntos eu e você Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Bom, gente, e olha, essa é a tendência de hoje, especial mulheres, tinha que ter esse nome. Porque é o nome mais importante da nossa comunicação, sabe? Quando a gente fala em TV, quando a gente fala em jornal, quando a gente fala em mídia Tem que ter essa mulher Essa mulher que é uma desbravadora Que começou antes de todo mundo aqui E que tá nesse cenário Ela é querida Ela é amada Ela é um ícone E pra mim, hoje, é muito, muito especial Cida Karan, aqui, contando um pouquinho da história dela De como ela começou Cida, muito obrigada por receber a gente aqui Eu tô muito honrada mesmo Eu sou sua fã incondicional Eu acho que todo mundo que tá nos assistindo é seu fã Não tem como falar do seu nome sem pensar em unanimidade Você é uma unanimidade É, sim, você é muito amada, muito querida Nossa, tantos elogios assim Parte, grande parte, mentira, viu, gente É coisa de amiga É coisa de gente que gosta de mim Isso é muito legal Eu acho que é um incentivo pra gente continuar trabalhando Eu acho Às vezes eu fico pensando, Cora Por que que eu tô aí como colunista Há tantos anos? Eu acho que é isso São as amizades que eu conquistei ao longo dessa trajetória minha Eu é que tô muito honrada em receber você aqui Toda a sua equipe aqui do SBT SBT, você sabe, é minha casa Agora, em fevereiro, eu comemorei 20 anos Uau! Só de emissora, eu acho que eu tô ganhando prêmio dessas alturas do campeonato Quase 43 anos de colunismo social E 20 de SBT Me conta um pouco dessa história tão bacana Como é que ela começou E eu quero saber que tem mais coisas assim que você já lançou Eu vou mostrar também Então me conta um pouquinho dessa história linda Então, Cora, 43 anos eu vou completar em outubro Isso no colunismo social impresso E o colunismo social de televisão, que é o que eu faço Não, eu tô também, tô aprendendo, tá? Eu não sou uma expert Só tem um detalhe Eu tenho 20 mil, 300 e poucos seguidores Mas são seguidores Porque tem muita gente comprando seguidores aí E falando que tem Ai, Guilherme Eu tenho 90 mil, eu tenho 100 mil, 200 mil Nada disso, gente Não acredite Não acredite Mas acho que todo mundo já sabe Quem conhece bem a era digital Então, ó, todo mundo tem que assistir É, tem que assistir a Cida, Caralho, por favor, né? Ó, Cora, eu tô muito feliz Mesmo de você ter iniciado agora com esse programa de TV E, lógico, começou pela Porta da Frente Aqui na emissora É uma emissora queridíssima minha Você sabe disso E aí você tá aí com uma equipe Olha aí, Bárbara, trabalhando com você Esse outro querido aqui também junto com você Olha, você vai longe, viu, garoto? Tenho certeza disso Que lindo Você é jovem Agora tá no lead do futuro Entendeu? E aí eu ainda não tenho essa chance Mas tudo bem Um dia eu chego lá E falando demais ainda de você E você lançou este livro aqui Que, ó, ganhei É o terceiro, né? Já é o terceiro livro da Cida, gente Que são as receitas preferidas da Cida O que a gente vai encontrar aqui, Cida, também? Olha, a primeira vez que eu lancei Quando eu lancei o primeiro livro Eu tinha uma proposta De separar as receitas De eventos que eu ia Que eu ia lá, saboreava Às vezes um prato, gostava Eu pedia receita Algumas pessoas me davam receitas Completas, perfeitas Outras pessoas me davam receita errada Uma vez Me deram a receita de uma esfirra Que eu jogava massa na parede Quase que saiu o reboque da parede Quer dizer, que deu errada Entendeu? E o que você fez? Aí eu tinha essa proposta De lançar um livro Arrumar um patrocinador E doar para as entidades O primeiro livro eu doei Para 15 entidades de Rio Preto O segundo livro Para vocês terem uma ideia O primeiro esgotou E o segundo esgotou também E esse segundo livro meu Eu fiz o dobro Fiz mais de 2 mil exemplares O que eu fiz? Eu doei para as entidades da região E eles vendem o livro E ficam com o dinheiro Então quer dizer que é 100% beneficente Eu tive o trabalho de fazer Esse ano, por exemplo, esse livro aí Quem me patrocinou foi a Unimed E quem me patrocinou os outros foi o Bradesco Então, para mim foi a maior realização Então, esse conteúdo aí Esse último eu coloquei Algumas Eu gosto muito de saladas Então, saladas aí Virou o carro-chefe Essa parte de salada Eu caprichei mesmo E tem também a culinária árabe Mas eu coloquei poucos pratos Cida, eu por mim ficaria aqui horas e horas Porque eu acho E tem assunto, hein? Nossa Senhora Muito, gente Olha, a Cida é um poço de delícias Para a gente saber É muito bacana estar com você mesmo De todo o meu coração Eita, hoje tem bolachinha Bolachinha que eu fiz Vocês vêm comer Vamos provar Depois vocês vão ver Essas bolachinhas delícias É, tem bolachinha também Eu gostaria muito de te fazer um convite Então, numa próxima Vamos fazer uma receita Você fazer uma receita Então, eu quero te esperar muito E eu quero que você deixe um recado A gente está falando muito Desse poder feminino Das mulheres Fechando o mês de março Então, com você Qual o seu recado Para quem está te assistindo Como é que a gente se mantém aí Tem alguma coisa que você Uma mensagem Dá-se, dá-carém Especial para as mulheres Eu sempre digo uma coisa Que as mulheres São vencedoras Eu vejo Cada vez que eu vejo Uma mulher sobressaindo Qualquer setor de atividade Eu vibro É como se eu estivesse No lugar delas Você é mulher Você é forte Você é vencedora Sem você Sem uma mulher Hoje Que seria dos homens Então, eu sempre digo uma coisa Eu me sinto muito orgulhosa De ser a mulher que eu sou Graças a Deus Eu sou uma vitoriosa Tenho Formei uma família linda Vou ser bisavó Agora vou estrear Como bisavó Ai, que delícia Como é que o nome fala? Vai se chamar Júlia Júlia Nasce em julho Ah Então eu estou assim Eu sou uma mulher realizada Sabe? E eu gostaria que você Mulher que está nos assistindo Seja também como eu Realizada Mas eu fui à luta E vou à luta todos os dias Gente, eu que estou realizada De poder falar com a Cida Gente, eu espero vocês então Olha, eu queria mesmo Ficar muito, muito tempo falando aqui Porque eu acho que foi um programa Muito especial Vocês viram várias matérias legais Mas falar com a Cida Realmente é muito especial É muito importante E eu te espero então No próximo É Tendência Gente E mulheres Vamos à luta então, né? Exatamente Vocês acharam que eu tinha terminado O programa de hoje? Eu estou com essa pessoa Mais que especial Ela que me criou Que cuidou de mim a vida toda E a minha vó, gente Essa mulher é uma das mais importantes Da minha vida Né, vó? Sim É? Olha aqui E como? Eu não dormia quando Fica o tempo sem ver você Ó, olha aqui E aqui atrás, gente Tem um pouquinho do trabalho dela Ó Que bacana Vocês estão vendo aí Ó Manda um beijo Para todas as mulheres Vó Manda um beijão Manda três Manda três Te amo Eu também